Oi pessoal, eu sou o amigo Achain e esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e o assunto de hoje é casos famosos de doping no bodybuilding. A esmagadora maioria das pessoas que acompanham o bodybuilding hoje atualmente não imagina que já tivemos casos de doping, já tivemos competições testadas com antidoping no bodybuilding pro. O fisiculturismo, o bodybuilding na verdade é um esporte muito peculiar e ele é o único esporte que tem categorias, que tem federações e competições que são testadas e não testadas. A gente sabe que a FBB Amadora, a antiga FBB Amadora, sempre teve um programa de antidoping tecnicamente severo, tecnicamente rígido, teoricamente rígido. A gente ouve muitas histórias aí de casos curiosos que aconteceram, ou casos pouco suspeitos que aconteceram de antidoping. Enfim, isso é assunto para outro vídeo também. Mas por que que a FBB Amadora, a antiga, e a FBB Amadora tinha essa história, ainda tem essa história de antidoping? Porque o sonho do Joe Wader e do Ben Wader era que o fisiculturismo fosse um esporte olímpico. Já aconteceu, já tivemos competições de bodybuilding em jogos pan-americanos, tivemos competições de bodybuilding em jogos asiáticos e vamos ter novamente agora, né, nos pan-americanos, jogos olímpicos sul-americanos, enfim. O sonho dos caras lá que fundaram a FBB era esse e quem está no comando hoje em dia ainda tenta fazer o bodybuilding em um esporte olímpico. Por isso, tantos exames rigorosos nesse caso. Já na FBB Pro, na Pro League, onde se compete o Olympia, o Arnold Classic, a gente não tem antidoping, mas já tivemos alguns dos campeonatos, algumas tentativas de organizadores que tentaram colocar exames antidoping em suas competições. Acho que vocês imaginam que não deu muito certo, né? Vamos ver. O primeiro caso de antidoping famoso e de um cara ilustre acontecendo no fisiculturismo foi em 1990, no Arnold Classic, com o Sean Ray. O Sean Ray ganhou, era a segunda edição do Arnold Classic Ohio, o Sean Ray ganhou a competição, ganhou o campeonato, o Mike Ashley ficou em segundo. Nesse ano, o Arnold teve a ideia genial de fazer exames antidoping na competição dele porque ele queria... A ideia naquela época era tentar fazer isso com o fisiculturismo como um todo, era tentar implantar exames antidoping dentro do bodybuilding Pro pra que aos poucos isso fosse limpando. Não deu muito certo, vocês podem imaginar, né? O Sean Ray ganhou a competição, recebeu o troféu da mão do Arnold, tirou fotos com o Arnold, foi jantar com o Arnold, recebeu a premiação em dinheiro que era alta, ele até tinha planos pro dinheiro, ele ia comprar uma casa. No outro dia, ele recebeu uma ligação dizendo que ele tinha sido pego no exames antidoping, que ele tinha perdido o primeiro lugar, ele tava desclassificado da competição e o Mike Ashley foi o campeão. Foi um anticlimax total, foi um negócio ruim, a imprensa de modo geral, a imprensa leiga, recebeu isso de uma maneira não muito boa, porque era um show de fisiculturismo onde todo mundo suspeitava que se tivesse uso de drogas e agora os próprios organizadores estavam mostrando pro público que existia mesmo. Foi meio que um tiro no pé da organização. Ainda mais com um cara como o Sean Ray, ele não era tão famoso na época, mas ele já tinha um pouco de nome e aquela vitória tinha alavancado ele, foi ruim pra ele na época. O Mike Ashley que tava em segundo lugar ganhou, ele falou numa entrevista que ele pesou 200 libras naquela competição, pouco mais de 90 quilos. Ele falou que quando ficou sabendo do antidoping não se preocupou, porque ele tava sem tomar os suplementos já fazia algum tempo, alguns anos, então ele já tinha certeza que não tinha como ser pego. Legal pra ele, ganhou a competição, ganhou uma grana, foi também a única coisa importante que ele ganhou, a única coisa de prestígio que ele fez no fisiculturismo. Muito legal pra ele e infelizmente pro Sean Ray. A gente vê o Mike Ashley ficou em primeiro, o Mike Christian ficou em segundo e o Andreas Munzer, o Andreas Munzer ficou em terceiro lugar. Agora me fala uma coisa, como que numa competição de bodybuilding profissional tem o antidoping e o Andreas Munzer passa? Como que ele conseguiu fazer isso? Será que ele foi natural? Será que ele conseguiu burlar o exame? Será que esse exame foi realmente legítimo? Tem muitas perguntas que ficam no ar, que pairam no ar e que nunca vão poder ser respondidas, infelizmente. E ainda naquela competição, nesse Arnold Classic, nós tivemos quatro atletas pegos no doping. Sean Ray, Ralph Muller, o cara famoso do cinema, o Nimrod King e o Samir Banu. Todos esses caras foram pegos e não tiveram uma qualificação, perderam suas colocações e não colou muito isso no Arnold. No mesmo ano, em 1990, seis meses depois, a organização do Olympia também pensou que seria uma boa ideia fazer o antidoping no Olympia, no Mister Olympia. Dessa vez eles tomaram mais cuidado, eles fizeram os exames antes, conseguiram os resultados antes e a gente não teve nenhum escândalo. Ninguém perdendo título, nem colocação, nem lugar no pódio, nem medalha por causa disso. O Lee Haney ficou em primeiro lugar, ele ganhou, o Lee Labrada ficou em segundo. O Sean Ray, dessa vez, passou no teste, conseguiu, ficou em terceiro lugar, se firmando e começando a despontar como um dos grandes bodybuilders dos anos 90 e de todos os tempos. Mas, mas, esse Mister Olympia ficou conhecido como sendo um dos Mister Olympia com a pior qualidade de competição. O nível dos caras caiu bastante, qualidade muscular, volume. E o pessoal da FPB resolveu que talvez esse lance de antidoping no Bodybuilding Pro não fosse uma boa ideia. O próximo capítulo dessa história do antidoping, do doping no fisiculturismo profissional, começou em 1991, onde o Vince McMahon fundou a WBF. Pra quem não conhece, foi o cara que fundou a WWF, que era a Federação Mundial de Luta Livre. Aquela luta livre do pastelão que os americanos gostam, os caras quebram cadeira um na cabeça do outro. Enfim, é um show, é uma performance que os americanos gostam e o Vince McMahon achou que isso se encaixaria muito bem dentro do fisiculturismo. Ele pegou, contratou 13 caras da IFBB, pagando um salário pra eles. Foi daí que surgiu o lance dos contratos do Wader, contratos com revista. Mas também num outro vídeo eu falo sobre isso, eu falo sobre a WBF, falo sobre a PDI, que foram as federações que tentaram desbancar a IFBB nos últimos 20, 30 anos aí e não se deram muito bem. A federação contava com alguns nomes, como Aaron Baker, Robbie Robinson, quem mais, Mike Quinn. A gente teve alguns caras aí. Só tivemos dois shows na federação, em 91 e outro em 92. O grande, transmitidos no pay-per-view, o grande problema de tudo isso da federação foi o seguinte, que o Vince McMahon queria também fazer com que o bodybuilding fosse totalmente drug-free, totalmente sem drogas. Sob contrato, ele obrigou os caras a pararem com todos os tipos de suplementos e esteroides, enfim. Tinha um médico cuidando disso, eles eram submetidos a exames antidoping periódicos, a exames de sangue periódicos, enfim. Pra garantir com que todos competissem sem esteroides. A ideia era trazer físicos mais realistas pro público, trazer um entretenimento pro fisiculturismo e transformar isso numa mania, numa coisa mais mainstream, pra que o público pudesse consumir mais esse produto. Também não deu certo, os caras vieram bem pequenos, o público não aprovou, não agradou nem quem não era fã de fisiculturismo, nem quem era fã de fisiculturismo. A federação foi à falência, o Vince McMahon perdeu uma grana e acabou encerrando as operações da IBF em 92, 93, por aí. Também, ninguém foi pego, mas foi um caso onde culturistas profissionais foram submetidos a exames de doping. O último caso, e o caso mais polêmico, e talvez que o pessoal dessa geração, a garotada aí vai se lembrar mais, ou vai conhecer mais o cara, é do Jay Cutler. O Jay Cutler também foi pego no doping, no Olimpia. Em 2001, uns anos depois da morte do Munzer, depois de alguns problemas que o pessoal andou tendo no backstage, a IFBB instaurou um exame antidoping somente para diuréticos, no dia da competição do Olimpia. Foi o ano que o Jay Cutler quase ganhou do Coleman e ficou em segundo lugar. Ele veio com um físico excelente, muito tight, certinho, cheio, sem água nenhuma, cinturinha fina. Quase que ele ganha do Coleman, deu muito trabalho para ele, mas no dia seguinte também, na semana seguinte, não sei, ele foi, foi sair o resultado e pegaram ele com o diurético. O que aconteceu? Ele perdeu a premiação em dinheiro, que era uma premiação alta, eu não lembro quanto foi, mas era uma grana considerável, e ele foi desqualificado, então ele não era mais em segundo lugar. O grande problema disso é que ele perdia a vaga que ele tinha em automática para o Olimpia do ano seguinte. O que o Jay Cutler fez? Muito astuto. Ele foi lá e ameaçou processar a IFBB, porque ele falou que se fosse ter antidoping para um tipo de recurso de droga, era para ter de todas as drogas e que ele ia entrar com recurso e que ele ia exigir indenização e um monte de coisa. A IFBB, mais do que rapidamente, retirou a suspensão dele, cancelou esse lance de antidoping também, o Jay continuou com o segundo lugar dele, continuou com a vaga dele para o Olimpia 2002. Então é isso aí, gente, a gente vê que não tem muito como fazer, esse lance de antidoping dentro do bodybuilding profissional não é uma coisa muito realista, não é uma coisa que funcione, o pessoal quer mesmo ver os freaks, quer ver as aberrações, quer ver os caras gigantes e isso não tem como acontecer sem os suplementos. Esses são casos curiosos, o próximo vídeo é sobre o doping e antidoping do bodybuilding, como que funciona, como que é feito e algumas outras curiosidades a respeito disso também, para esclarecer um pouco o pessoal que andou pedindo. Eu sou Miguel Chain, esse é o Diário do Culturismo, até a próxima, se gostaram se inscrevam no canal, ativem as notificações aqui no sininho, tem muito conteúdo bom vindo por aí, obrigado gente! Tchau! 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 Obrigado.